Fala galera, está querendo ficar por dentro do mundo de jogos? Se liga nessa, saiu a data de lançamento de Kingdom Hunter, isso mesmo, fique aí para saber. Vamos colocar uma meta aí de 10 likes galera, 10 likezinha hein. Sei que vocês vão chegar nessa meta, que vocês são foda. E já para fortalecer o canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, sempre estou trazendo tudo que envolve no mundo de games. Obrigado de coração galera, vocês são foda, bora para o vídeo. Saiu a data de lançamento oficial de Kingdom Hunters. Lords e Ladies, estamos felizes em anunciar que Kingdom Hunters, o MMO Plate World de Estratégia e Coleção de Cartas, agora possui uma data de lançamento oficial, isso mesmo. Dia 20 de Julho de 2022, à meia noite, estarão abrindo os servidores. O Kingdom Hunter será lançado oficialmente na América do Sul, e caso você more em uma outra região, saiba que estamos expandindo o nosso serviço e logo teremos um lançamento global. E se liga, pré-registro para mais de 100 dólares em recompensa. Caso não tenha se pré-registrado, esse é o momento galera. Para ganhar 100 dólares em recompensa, você deve se pré-registrar através do site oficial do Kingdom Hunters, antes do lançamento do jogo na sua região. Então, garanta já a sua recompensa. Também adicionaram novas recompensas de pré-registro. Para ganhar recompensas extras, pré-registre também através do Google Play ou App Store. As recompensas são 100 gemas, mais uma autoridade de reflutamento de Herói 3. Ainda está rolando o Air Drop galera. Lorde Coins de Graça. Comemore o pré-registro do Kingdom Hunter conosco e participe do Air Drop de Lorde Coins, para ganhar mais Lorde Coins de Graça. 1.000 Lorde Coins para 100 sorteados, 100 primeiros. E 1 Lorde Coins para 100.000 sorteados. Então galera, vem para o site conferir. Vou estar deixando o site na descrição. Segue passo a passo, faz seu pré-registro e aposta o efeito aqui no site, parte para a Play Store ou App Store. E já faz lá também para estar ganhando as recompensas de lá. Faça também o convite de amigos para maximizar seus ganhos e participar do Air Drop para estar concorrendo a mais Lorde Coins. E boa sorte. Obrigado pessoal, para quem chegou até aqui. Estarei deixando um vídeo relacionado ao 14 MMO, RPGs e RPGs onlines mais aguardado. Fique à vontade para ver. Comenta aí se você vai estar jogando esse jogo e para tirar uma graninha. Obrigado de coração. Falou, falou.